Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. O projeto Quinta na Praça chega em Jacobina trazendo apresentações musicais, culturais e exposições de artesanato. Maestro Celso Santos, fala pra gente sobre o objetivo deste projeto. Olá Tiara, Augusto e ouvintes, internautas do conceituado programa Augusto Urgente, que vem ganhando cada dia audiência, crescendo demais aqui na nossa cidade, na Bahia, no Brasil e no mundo. O projeto Quinta na Praça é um projeto da TV São Francisco, esse projeto nasceu na cidade de Paulo Afonso, e se realizou também em Juazeiro, e agora Jacobina foi beneficiada com isso. Então é um projeto que a prefeitura abraçou, o projeto está aí beneficiando os artistas, sobretudo os artistas locais, diversos artistas locais, manifestações culturais, grupos teatrais, a questão do artesanato, tudo isso vai compor esse projeto, que é realizado em três quinta-feiras. Hoje está sendo realizado aqui, dia 7, vai ter dia 14 e dia 28, com uma grande programação artística aqui, voltada para a família jacobinense. Quais os artistas estarão se apresentando e observamos também que há exposição de artesanatos? Hoje a gente tem uma grade de artista bem diversificada, onde toda a produção priorizou vários estilos diferentes. Então a gente vai fazer a abertura com a banda gospel, a Alterna Louvores, depois tem Priscila Dantas e tem também André Manfrini finalizando o evento. Mas a gente tem também intervenção cultural do projeto Reciclação, do maestro Jal Nunes, tem o grupo de Trap, que é um movimento musical que está crescendo muito hoje no país. E daqui até lá vai ser bem recheado com bastante atrações. Celso, para finalizar, é deixar o convite para que a população compareça com a família e com os amigos. Ok, convidamos toda a população de Jacobina que venha beneficiar, venha apoiar, venha vibrar com nossos artistas. Jacobina é rica no celeiro artístico, na música, na cultura, na dança, no artesanato que está aqui exposto. A gente deixa o convite aberto. Quinta-feira, hoje, dia 7, dia 14 e dia 28. Prefeito Tiago Dias, um projeto bonito que promove a cultura e o entretenimento da cidade. Pra ser governo, sou homem negro, de 1,76m, estou com camisa preta, calça marrom, sapato marrom. Agradecer pela oportunidade, saudar todos os internautas, saudar a equipe do Augusto Jardim. Dizer que é um momento muito importante, um momento de retomada. Passamos aí dois anos de muita ansiedade, de muita esperança e, graças a Deus, estamos retomando a normalidade. E nada melhor que um evento como esse, para marcar o retorno das atividades festivas em nosso município. Pós pandemia, o que teremos de novidade para a cidade? Olha, teremos já o planejamento e ter certeza que as festas juninas serão de grande impacto. Nos próximos dias, estaremos anunciando o calendário festivo do mês de junho em nosso município. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia.